O Cuntur foi criado pela vontade do trade, do turismo, de ter uma câmera onde pudesse ter mais voz e tivesse a representatividade de todas as entidades do turismo, todos os segmentos do turismo. E nisso, Foz do Iguaçu foi muito feliz, porque com a criação do Cuntur, nós conseguimos ter na mesma mesa representados tanto a parte de empregados, de sindicato de empregados de hotelaria, de guias, bem como a parte de empregadores, de hotéis, a BH, a Bave, a Sindetur, a Geturf mesmo, e também o segmento público, a Guarda Municipal, a Secretaria de Turismo, várias secretarias e outras entidades, como ICMBio, como a própria Polícia Rodoviária Federal, eles têm cadeira no Sindetur. Dessa forma, cada vez que você vai falar sobre algum tema relevante do turismo, nós temos todos os envolvidos. Então, aí você consegue, primeiro, ter mais representatividade através do Cuntur, que fala em nome de todo o segmento do turismo. E, em segundo plano, todos são ouvidos também. Então, ficou assim, de uma forma muito inteligente, muito bem representado todo o segmento do turismo e com uma força social e política muito maior, na medida que você tem uma demanda importante. Quando você fala de Cuntur, você está falando de toda a comunidade do turismo, inclusive o próprio poder público. Nós temos mensalmente uma reunião e, quando necessário, algumas reuniões extraordinárias. E cada demanda, vamos exemplificar essa questão aí que aconteceu da redução da cota. Isso aí, o Cuntur toma providência imediata. Em qualquer situação que atinja o turismo, o Cuntur toma providência imediata. Através do Cuntur, a gente mobilizou os agentes políticos que estão ligados à cidade de Foz do Iguaçu e, em menos de 24 horas, nós tivemos a reversão dessa instrução normativa que reduzia a cota de compras no Paraguai. E, igualmente, dentro do Cuntur, se discute o orçamento, se discute qual a melhor estratégia de mídia para a cidade, qual a melhor estratégia de divulgação. Existe também uma preocupação muito grande com a questão de infraestrutura. Cada vez que o poder público decide fazer alguma atividade, alguma obra, alguma coisa que se refira dentro do corredor do turismo, alguma coisa de parque nacional, até mesmo das avenidas, naturalmente que o Cuntur participa e, sendo necessário, até interfere. Por exemplo, o projeto de reforma, de revitalização do Marco das Três Fronteiras, ele nasceu dentro do Cuntur, de uma reivindicação do Cuntur, aí foi se desenvolvendo politicamente e, hoje, nós já temos a verba liberada para fazer essa revitalização. Então, esse é o papel do Cuntur, representar todo o segmento. Às vezes, uma demanda, por exemplo, do setor laboral, setor trabalhador, como o sindicato de guias, alguma situação que tenha nas aduanas, alguma situação que tenha no Parque Nacional do lado argentino. Aí o Cuntur é representante suficiente para intervir junto às autoridades do Paraguai, da Argentina e tentar intermediar e resolver essas situações. Então, esse é o papel do Cuntur. No ano passado, nós tivemos uma situação muito delicada dentro do turismo de Foz do Iguaçu, que era um prazo limite de 30 de dezembro, que a atividade do turismo, tanto de guias, de taxistas, de veículos das empresas de receptivo e transportadores de turismo, não poderia mais entrar no Parque Nacional. Através de gestão e interferência do Cuntur, nós mobilizamos todo o cenário empresarial, laboral e político de Foz do Iguaçu. Tivemos o apoio de Itaipu, de Jorge Samec e de outros políticos. E fomos em comitivo até Brasília. O prefeito esteve presente também, alguns vereadores. E, através dessa intervenção, a gente conseguiu duas coisas muito importantes. A primeira dela é que se fosse ordenado a revisão do plano de manejo do Parque Nacional do Iguaçu. Isso é muito sério. E a segunda é que houve uma dilação de prazo para essa atividade, até que ela seja regulamentada dentro do plano de manejo e para que isso não ocorra mais. Então, essa é uma interferência significativa do Cuntur. Nós temos uma atuação muito forte também na regulamentação ou na regulação da atividade do turismo, de qualquer setor. Por exemplo, recentemente encaminhamos para o Executivo, para a Prefeitura, um projeto de lei que regula a atividade das posadas, dos albergues, dos hostels em Fazio Iguaçu. Porque foi uma atividade nova, que cresceu demais e precisava de uma ordenação. Então, o próprio segmento do turismo percebe essas necessidades, leva para o Cuntur, a gente discute, cria grupos de trabalho e, dessa forma, a gente colabora, apoia. Tanto o Executivo quanto a Câmara Municipal, já levando um projeto de lei discutido com a sociedade. Então, é um projeto de lei sempre muito mais forte e com muito mais aplicabilidade. Então, esses são alguns dos cenários de atuação do Cuntur. Um outro cenário muito importante é dentro da nossa gestão integrada, que em Fazio Iguaçu tem algo muito inteligente e exemplo para o Brasil, que é a gestão integrada do turismo. Onde a Secretaria de Turismo, ela não discute separadamente as suas ações, da mesma forma que a Itaipu Binacional, o Fundo Iguaçu, não discute separadamente nem mesmo o Convention Bureau. Então, unidos esforços e vontades em prol das ações do turismo de Fazio Iguaçu. E, neste cenário, o Cuntur tem uma atuação fundamental e muito importante. Nós somos membros dessa gestão integrada e participamos ativamente dela. A gestão integrada nada mais é do que o modelo do Codefoss, só que dentro de um segmento específico que é o turismo. Então, o turismo de Fazio Iguaçu, ele já vem organizado de longa data, desde o início, que são nove anos, nove ou dez anos já de gestão integrada. Então, nós hoje, a gente já tem uma experiência, a gente já testou algumas ações, algumas acertadas, outras que precisaram de algumas correções, mas, enfim, que o sucesso da gestão integrada é o que nós temos hoje de ocupação na hotelaria, é o que nós temos hoje na mídia nacional. Você veja que há 15 anos atrás, a imagem de Fazio Iguaçu era uma imagem delicada, uma imagem negativa, hoje a gente tem muito mais mídia espontânea positiva do que negativa. E até mesmo quando se tem uma situação de notícia de algo negativo, ele é muito separado, não existe mais aquela situação, ah, que Fazio Iguaçu é cenário do crime. Não existe mais isso. Elas são muito pontuais e a mídia já entendeu isso, sabe? Então, isso foi um trabalho da gestão integrada no longo desse período. Olha, eu acredito que muito mais do que desafio, porque não se trata de desafiar nada, é muito mais uma responsabilidade do CONTUR em participar ativamente do plano de manejo. Veja que na primeira, quando foi feita a revitalização do Parque Nacional, que gerou o plano de manejo, o primeiro instrumento foi a revitalização. Depois, em 99, 2000, criou-se o plano de manejo do Parque Nacional. Não houve a participação da coletividade, nem do turismo, nem de Foz do Iguaçu, e muito menos dos municípios do entorno do Parque Nacional. Então, a proposta do CONTUR, juntamente com o COMPARNE, é ter uma participação mais efetiva, mas muito mais com responsabilidade de se fazer um plano de manejo que atenda todas as necessidades da preservação de ambiente, ecossistema, e a parte científica, a importância da parte científica que tem o Parque Nacional do Iguaçu para o Brasil, para o próprio ICMBio, mas também se preocupando com o fator geração de renda e negócios. Porque a gente não se pode nunca esquecer que o Parque Nacional do Iguaçu, ele tem 185 mil hectares, e menos de 1% é a zona de impacto. É só aquele pedacinho ali da rodovia que liga o portão de entrada até o hotel das cataratas e as trilhas das cataratas. Então, a interferência e a ação do CONTUR vai ser muito mais na regulação das atividades desse local, até mesmo das concessões, preocupado naturalmente com a preservação, mas também preocupado com a preservação da geração de emprego e renda. Que isso é o que move, é o que carrega a Foz do Iguaçu. Então, essa é uma responsabilidade, uma preocupação permanente do CONTUR. Se isso é desafio, então é um desafio. São vários aspectos. Vários aspectos e bastante delicados. Se nós formos pensar pelo lado daquele turista que vem para a Foz do Iguaçu porque existia um diferencial, existia uma atividade organizada, uma atividade moderna, com equipamentos de primeiríssima qualidade, com muita responsabilidade, esse turista não vem mais. Nós perdemos isso. Nós, inclusive as operadoras do mundo afora que já haviam comercializado esse atrativo, não terão, vão ter que fazer reembolso para esses turistas. Então, isso é negativo. Nós saímos do cenário do esporte-aventura. Isso é delicado. É uma perda significativa. Existe outro fator também que é a perda de empregos. Se você analisar diretamente quantos empregos tinha nessa empresa que era concessionária desse setor, seguramente essas pessoas hoje estão buscando outras colocações dentro do mercado. No momento que nós tivemos uma baixa de maio, junho e julho por circunstância da Copa, a gente recebe ainda mais o fechamento de uma atividade. E um outro fator importante e talvez o mais relevante é que não se pode aceitar que o ICMBio, por conta própria, simplesmente não faça uma licitação de um atrativo que já estava em atividade. vai lá, lacra as portas, sem avisar o segmento turístico, talvez até sem ter uma negociação com a empresa que estava ali operando. E por que não fazer um contrato temporário, alguma forma legal de continuar essa atividade até que fosse feita essa licitação? Na medida que não foi feita a licitação, que se procedesse, mas continuasse a atividade. Então, neste ponto específico, nós achamos muita falta de responsabilidade do ICMBio com a comunidade, com o turista e com a mão de obra daquela localidade. Você veja que a empresa que estruturou aquilo ali, seguramente fez grandes investimentos. E hoje esses investimentos estão parados no meio do mato, sem nenhuma conservação, sem nenhuma manutenção e naturalmente que vão se perder esses investimentos todos. Então, nesse ponto, o CONTUR se manifestou de imediato, justamente pela responsabilidade socioeconômica que o CONTUR representa para o nosso trade do turismo em Foz do Iguaçu. Na realidade, nós já estamos desenvolvendo, porque da mesma esteira do cancelamento do contrato com essa empresa do Cânion Iguaçu, vinha acontecendo a possibilidade do sobrevoo do helicóptero deixar de existir também. E na medida que o CONTUR reagiu e a mídia deu um suporte muito interessante para isso, o ICMBio de imediato se preocupou e buscou alternativas para que a atividade continue. hoje a gente, nós já temos notícia de que não haverá prejuízo e que não haverá interrupção do sobrevoo do helicóptero até que se faça uma nova licitação. Ou seja, o mesmo modo, o mesmo formato, poderia ter sido adotado para o Cânion Iguaçu também. Então, além disso, além dessa reação inicial, nós estamos organizados juntamente com a Prefeitura, com a Secretaria de Turismo e com alguns entes do trade, de fazermos ações diretas nos Ministérios do Turismo, do Meio Ambiente, no próprio ICMBio, para que se façam essas licitações, para que se dê agilidade para essas licitações e, principalmente, que se movimente o plano de manejo. A Secretaria faz um trabalho, um nobre trabalho para a cidade de Foz do Iguaçu, que é trazer bons projetos para a cidade. Bons projetos de forma muito técnica e de forma permanente. Os projetos que a Secretaria desenvolve, eles vêm atender o desenvolvimento do turismo, o aparelhamento da cidade para a recepção do turista e não dá para ficar só no projeto. Nós precisamos dotar a Secretaria de condição econômica para que ela trabalhe também nos projetos, mas que cumpra o papel dela como divulgador institucional do destino. E isso a Secretaria vem fazendo de forma muito tímida. Então, com vistas a isso, a gente vem conversando com o Executivo, com a Câmara, para que no próximo orçamento a gente consiga ter um recurso maior destinado para a Secretaria de Turismo e não só ali para cumprir o dia a dia de folha de pagamento dessa autarquia. Então, a gente vem gestionando já de algum tempo e a gente espera ter o apoio e a compreensão do prefeito, do Executivo, para que no próximo ano a Secretaria tenha uma verba maior para poder cumprir melhor a sua finalidade e a sua obrigação. Sem dúvida, esse é o papel principal. Como a gente falou no começo da entrevista, o Conturo é um representante social e um representante plural. de todas as causas. Para você ter uma ideia das atuações, nós tivemos um papel fundamental apoiando o Centro de Zoonoses no controle do mosquito da dengue. Porque se você for imaginar que o Centro de Zoonoses faz um trabalho fantástico, bairro por bairro, casa por casa, mas não podemos esquecer que toda a hotelaria são unidades habitacionais, transitórias, temporárias, mas são unidades habitacionais. E aí o Conturo, juntamente com as entidades, criamos uma comissão de trabalho, um grupo de trabalho dentro do Conturo, que juntamente com o Centro de Zoonoses trabalhou nesse projeto. E, felizmente, no último ano, a redução foi fantástica. Então, a gente atua socialmente em vários aspectos. Como eu falei, tem casos assim dos empresários de transporte turístico enfrentam alguns problemas com a NTT, com a polícia rodoviária ou nas aduanas e, de imediato, o Conturo intervém e, naturalmente, busca a solução para todas essas demandas. Responsabilidade. Acho que esse é o foco principal. O Conturo ter a noção e a segurança da responsabilidade de representar 36 entidades do segmento de turismo e, pode-se dizer, de representar todo o segmento de turismo e estar alerta, não só com relação às fronteiras, com relação às ações do executivo, mas também com o mercado como um todo. Se Foz do Iguaçu está bem no mercado, como é que está a demanda e intervir em todos os sentidos e fazer uma boa gestão dentro da gestão integrada. Eu acho que responsabilidade e dedicação é o foco principal. Se atingirmos isso aí, seguramente, quando a gente deixar o Conturo, a gente vai estar com a meta atingida.